Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vocês estão vendo que é uma verdadeira novela, né? Eu fiz alguns ajustes na bonequinha, que é o seguinte, o primeiro deles diz respeito aos itens que não estavam no zero, cara. O object, aquele apply, os druzes das quantas, eu não tinha zerado e tive que zerar, né? Isso aqui é uma das coisas. A outra é o seguinte, os pesos disso aqui não estavam funcionando, né? Como vocês viram, ela estava pisando no chiclete, então eu fui obrigado a... Ainda não está bom, pelo visto, eu estou vendo que ela ainda está pisando no chiclete, pelo visto. Cáspita! Podia jurar que eu tinha arrumado essa merda, cara. G, vejam só, G! Rá, anda com essa porra! Quando chega numa certa altura, ela realmente desmonta, cara, desmonta o sapato. Eu tinha feito com menos altura, até então tinha dado certo. Bom, não importa, o que eu queria era saber se essas novas mudanças, elas são possíveis. Eu vou vir aqui no mesmo esquema, Sport Mr. Mannequin, ok? E eu salvei e vou levar para o Unreal para a gente ver se essas mudanças atuam. Na verdade é o seguinte, essas correções, elas são sendo úteis para a gente entender o tráfego, né? O tráfego, tráfego, não tráfego. O tráfego das informações, o que funciona, o que não funciona. Eu já estou vendo, por exemplo, que ela, ela vai ser vista de costa a maior parte do tempo, a gente não vai ver que ela está, na verdade, nua na frente, né? Cara, a hora que a gente texturizar, nós vamos ver uma série de problemas. Vou dar uma parada aqui para a gente entrar no Unreal novamente. Bem, para variar, ele não playa, né? Como a gente já explicou para vocês, a gente tenta dar um play aqui, não acontece nada. Isso aqui vai sendo recorrente dos nossos problemas aqui. Mas é o seguinte, vejam, eu estou na Trice, eu posso vir aqui e pedir para ela dar um reimport, né? Reimport. Vamos ver o que ela vai fazer. Reimporting. Vamos ver se ela reimporta e se ela perde os defeitos que ela ganhou, né? Eu não sei dizer, sinceramente, essa é uma das primeiras... Vejam quanto olho que tem aqui, né, cara? Porra! O que não falta é mapa de olho. Eu vou precisar apagar a metade dessas pradas aqui, porque está a mais, né? Sucessfulinho, né? Vamos ver o seguinte. Lá vamos nós novamente, né? Então, isso aqui, estou no World Settings. Trice e Person. Vou abrir aqui e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente, ela deve... Viewport. Ela deve ir. E fez, como eu imaginava. Bom, aqui os pezinhos ainda estão ruins, né? Mas os olhinhos já estão no lugar, cara. Isso aqui já é uma coisa muito fera. Compile. Aqui. Então, agora, se eu der um play, não vai acontecer nada. Ok? Então, a gente vai vir aqui e vai dar um recent project. Não. O MAP1, ok? MAP1. Manda ele salvar. Yes. Save Select. É o jeito, né? E lá vamos nós, através, pela milésima vez. Ele deve ter perdido algum link que explica para ele que aquele objeto lá está trabalhando com um locomotion, né? Um everybody doing in a brand new dance now. Vamos parar aqui. Lá vamos nós de novo. Play. Aqui está essa menininha. Ela não está mais pisando no chiclete. Como vocês estão vendo. Eu esqueci que ela virá a W aqui. Eu esqueci completamente que ela pode ser vista de frente, né, cara? Vejam só. Isso aqui está muito doidão, cara. Mas ela vem e ela anda. Bom, como vocês estão vendo, esta aqui é a nossa bonequinha. E ela funciona, cara. Funciona, funciona bem. Bom, o próximo passo é o seguinte. Como vocês estão vendo, isso aqui finaliza um dos... Manda cenas do nosso bate-lata. Nós vamos ter umas cenas. No entanto, não dá para ter esse tipo de desproteção no prédio. Não dá para ter a nossa boneca. Atualmente, ela está sem material nenhum, né? Vamos ver aqui. Trissi, Trissi, Trissi. Onde é que está você, Trissi? Trissi. A Trissi está... Vamos clicar nela aqui. Essa aqui não é o BP. Essa aqui é ela, né? Ela está sem materiais, cara. Como fazer para ajustá-la sem a gente ter imensos problemas? Porque o que acontece é o seguinte. Vamos ver aqui. Vamos sair daqui. Manequim skeleton. Eu tenho a impressão que eu não tenho mais Trissi em lugar nenhum, né? Não. Provavelmente, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que apagar todo esse material aqui. Tudo. Tudo que vocês estão vendo. E vou ter que chamar tudo de novo. Mas, talvez eu faça o seguinte. Essa é a minha ideia. Eu vou incorporar... É por isso que eu estava vendo aqui, Fire, logo de cara, aqui, Recent Levels, Map Building, Open Level. Ele só... Quando você pede para abrir um level, ele só abre um level relacionado com o modelo existente. Se eu quiser trazer um level novo, eu vou ter que dar um Migrate. Mas eu vou fazer, cara. Eu vou fazer porque, primeiro, eu preciso de materiais. E já que eu preciso de materiais bons, eu vou trazer os materiais que eu fiz na Trissi Vivian. Que são os melhores materiais que a gente tem atualmente. E isso começa a fazer uma mutreta, uma jogada aqui. Ok? Bom, vocês estão vendo o File, Save All. Isso aqui já funcionou excepcionalmente bem. E lá vamos nós agora para a gente abrir Open Project. Deixa eu ver. Isso aqui que eu gostaria, sinceramente, ver. Está aqui um Vivian. Always load last project and startup. Eu não sei porque ele liga essa merda. Não quero que ele ligue mais. Agora eu quero que ele abra toda a vida, o resto da vida, que ele me traga Open. Aquele Project, Open, Copy, Cancel, Moral Pichons. Ah, faz para o inferno, meu. Moral Pichons, Skip Conversion. Bom, o que nós faremos aqui? Nós vamos trazer, vejam. Nós estamos aos 7h13, aos 7h15, galera. Aqui estamos lá de novo. Nós vamos levar a Vivian. Não a Vivian, mas a Trissi. Nós vamos levá-la para o Unreal. O Unreal? Ela já está no Unreal. Nós vamos levá-la para o outro projeto, cara. Porra. Aprende. Female Hair. Trissi. Aqui está a Trissi. E essa Trissi está cheia de... Cheia de 9h, né, cara? Ela tem todos os... Todas as coisas relacionadas a ela aqui. Deixa eu ver. Levels. Se eu tenho um level... Trissi. Trissi level. Vamos chamar esse Trissi level. Vamos ver o que é o Vivian Trissi. Lá aqui está ela. Aham. Ok. Provavelmente. 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 Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Se eu file... Eu vou dar um... Como é que se faz isso aqui? Vou clicar nesse level aqui. Vamos. Clica nesta porra. Para dar um migrate aqui. Vou clicar nisso aqui. Asset Actions. Migrate. Para onde ele irá? Isso aqui. Ok. Para onde ele irá? Para onde irá o migrate? Vocês já estão entendendo qual é a nossa mutretagem, né, cara? Nós vamos trocar os... Nós vamos trocar tudo, né? Convert. Onde é que você está, minha filha? Ela vai estar no Usuários, no Vlad, no... Onde é que eu estou? No Documents. No Unreal Project. Isso aqui é no Masp1. Masp1 Content. Aqui está... Acho que é isso, né? Selecionar. E lá vai ela. Bom. Eu vou pedir para ele escrever, reescrever tudo de novo, cara. E lá vai. E lá vamos nós e a gente vai ser feliz um dia na vida. Bom, vocês estão vendo que nós estamos bravamente conseguindo fazer o que a gente se propôs. Ou seja, a gente está conseguindo, aos pouquinhos, mapear, texturizar, levar, rigar, fazer tudo que diz respeito com... Vamos dar um Recent Project aqui, um Masp1. E Editor Restart, yes. Ok? Com tudo que tem direito para a gente conseguir fazer um... Enfiar no bate-lata uma cena. Uma cena que seria uma cena de jogo, mas uma cena de jogo com os nossos personagens. Isso aqui é um gol, cara. É uma coisa a mais que a gente vai fazer. Apenas para vocês saberem, a gente já está em 10 e 12. Eu abri um outro Content Browser aqui. Estou na janela de texturização e a gente vai começar a texturizar a nossa menina. A gente começa a ver. O Isolate. Esse Isolate significa que eu estou com a Trissi Body aqui. Isso aqui não vai ser fácil a princípio, né? É... Cadê o Body aqui? Body, Trissi Painted, Body 2. Eu não sei se é isso aqui ou aqui. Vamos ver se é. Não é. Ah, isso aqui deveria ser skin. Skin alguma coisa. Cadê o Emissi? Que plenso. Parece que não tem, cara. Aqui, Hair, Glass. Realmente tem horas que a gente se perde, né, cara? Trissi Painted. Eu gostaria de... Isso aqui eu nunca fiz. É a primeira vez que eu estou fazendo e estão me ferrando logo de cara, né? Body, deixa eu ver. Que materiais seriam esses, meus amigos? Esse aqui é o material dela, o skin. Eu não estou vendo skin em lugar nenhum. Cara. M.E. Surface Material. É. Vejam que isso aqui não é fácil. M.T.S. Trici. Vamos ver. Se a gente chama esse material, vamos ver se ele... É... Enfim, né? Bom, vocês viram que não é um trabalho muito fácil, muito simplinho de fazer. Isso aqui são as unhas. É... Esse material, ele vai se chamar... É... Que isso, que isso, que... Material 5. Sei lá onde eu estou, cara. Puts, grila. Deixa eu ver. Isolate. Isso aqui é a calcinha. Isso aqui é o Body 2. Isso aqui eu já sei que é. Bom, aos pouquinhos a gente vai... É... Mr. Trusted Trici não veio, né, cara? Mas, aos pouquinhos a gente vai pedindo para ele fazer. A ideia é essa, tá? Não vai... Não vou ter muita... Mr. Hair Test. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Isolate. Isso aqui é só a agunha do olho. O que mais? Isolate. Os olhos. Esse aqui tem material olho aqui em cima. Aqui, né? Aqui, hein? Você... Sei lá. Nunca fiz. Estou com um problema de fazer. Por que ele não está compilando? É que eu gostaria de saber, cara. Bom, aqui estão. Os olhos estão aparecendo, cara. Aos poucos, né? Isolate. Isso aqui eu vou colocar o olho aqui também. Aqui, nesse, embaixo desse aqui. Vamos ver se aparece. Não vai dar certo porque não são esses olhos. O que eu estou vendo aos pouquinhos... Ah, especula. Veja só. O que eu estou vendo aos pouquinhos é que eu estou com os mapas errados. Mas não importa. É uma primeira textura que a gente vai fazendo só para se encontrar aqui, né, cara? Isolate. Isso aqui é só o metal. Isso aqui é só o metal. Isso aqui é os earphones. Aqui. Enfim, né? A gente não... A gente não ganha para isso, cara. Metal, 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 metal. Isso aqui. Como vocês estão vendo, não vai dar certo dessa maneira. Bom, mas eu já estou em 13 também. Eu vou parar por aqui. O que eu queria era ter um primeiro, um primeiro approach dela pintadinha para a gente começar a ver se está funcionando ou não. Eu vou trazer as texturas direitinho. Eu acho que não fui feliz em trazer as texturas da... Nem sei dizer. Veja, aqui eu acho que... Depois eu vou fazer um rescaldo dessas texturas. Porque provavelmente... Deixa eu ver. Mannequin, Character Animation. Em algum lugar aqui. Textures da... Enfim, né? T-mail. Isso aqui são as texturas oficiais do... Cara, onde que eu trouxe a Trissi? Essa Trissi aqui... Essa Trissi tem as texturas que eu queria. Mas onde elas estão? É boa pergunta, né, cara? Trissi Game, deixa eu ver. Isso aqui vem... Vou encontrar esta porra aqui. Este aqui está aqui, né, cara? Então vamos fechar isso aqui. E essa textura aqui, ela vai para... Aqui, né? Esta textura aqui, vai para cá. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Cara, eu não sabia que demorava tanto, sinceramente. Isso aqui me assusta um pouco. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.